Pessoal, eu estou aqui na frente do stand da Belos 3D, olha só que legal isso aqui. Ali ao final, vocês estão vendo um telefone celular com uma câmera acoplada em cima e ele vai produzir um scan em 3D da face. Bom, só para a gente ter uma ideia do que é, eu vou escanear a minha cara ali agora para a gente entender como é que funciona esse processo. E olha só o efeito final disso, é os modelos em 3D. E o mais interessante é que isso é feito com um telefone celular, isso é acoplado a um telefone celular. A promessa é que isso esteja disponível em pouco tempo para desenvolvedores e em breve no mercado para a galera toda poder utilizar. Vamos lá? Turn left, slowly, keep turning, all the way to your ear, turn right, turn right, keep turning, keep turning. Turn back. We can start right now. We can turn right in. We can start right. We can turn right in. We can turn right in. We can re-light it. We can turn right in. I think the light. Yeah, yeah. Please watch. And then you can also see color off. Esse é um Mesh, é um low-resolution Mesh. Nós podemos fazer um alto-resolution no nosso server, mas para você verá-lo conveniente, nós fazemos um low-res. Perfecto, obrigado!